Por que não falar de Oscar 2023? Tudo bem, eu sei, falta bastante tempo e longe de mim querer dizer quem serão os favoritos e vencedores. Porém, dá sim para apontar os candidatos que podem aparecer na cerimônia do ano que vem. A partir de agora, toda sexta-feira, aqui no canal do Cine7 no YouTube e também lá no site, você confere uma lista com 10 candidatos para premiação. Então se inscreva no canal, ative as notificações e sejam bem-vindos ao Pontapé do Oscar 2023. O fenômeno desse primeiro trimestre, Batman chegou aos cinemas com muitos elogios, tanto do público quanto da crítica. Imaginar que a produção do Matthew Reeves pode alcançar voos altos no Oscar do ano que vem não chega a soar tão absurdo assim. A superprodução da Warner pode sim fazer a tão sonhada ponte da academia com o grande público, após uma lista de melhor filme criticada por produções pouco vistas. Também seria uma forma do Oscar corrigir a polêmica esnobada de O Cavaleiro das Trevas em 2009, que provocou a mudança de 5 para 10 indicados na categoria máxima da premiação. Além das categorias técnicas, que são praticamente certas as indicações do filme, como som e direção de fotografia, com o Greg Fraser, que levou a estatueta esse ano por Duna, eu acho que a produção tem grandes chances de aparecer em filme e roteiro adaptado. E olha, dependendo do ano, dependendo da safra de filmes, não seria assustador ver, por exemplo, o Matthew Reeves em direção e o Paul Dunn em ator coadjuvante. Vamos sair agora da DC e ir para a Marvel, onde tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que pode aparecer também no Oscar 2023, porém com pretensões menores do que o Batman. A produção deve ficar restrita às categorias tradicionais dos blockbusters, como som e efeitos visuais. Porém, o Sam Raimi é um cineasta capaz de extrair mais do que 90% dos diretores que passam pelos filmes Marvel. Logo, o novo Doutor Estranho pode sair do comum dos longas do estúdio e se destacar para além do previsível sucesso de bilheteria. Sem o Chadwick Boseman, Pantera Negra vai tentar voltar ao Oscar com Wakanda Forever. Desta vez, o protagonismo da superprodução deve ser feminino, com maior destaque para as personagens da Leticia Wright, da Naya Gurira e da Lupita Nyong'o. O mistério será como o diretor e roteirista Ryan Coogler fará para seguir a história sem a presença do personagem título. Repetir o feito parece improvável, porque para isso acontecer, Wakanda Forever teria que ser melhor, bem melhor do que Pantera Negra, que para mim já é um filmaço. Porém, dá para acreditar sim em categorias técnicas, som e efeitos visuais e, se possível, beliscar ali design de produção, figurino, pelo menos indicações. Acho que isso é possível sim. Top Gun Ases Indomáveis conseguiu um belíssimo desempenho na cerimônia de 1987. Foi indicado a quatro categorias, incluindo melhor montagem, e levou o Oscar de melhor canção original, com o clássico da farofa Take My Breath Away. Agora, a continuação buscará voltar ao Oscar, 36 anos depois, com o Tom Cruise desafiando ainda mais a gravidade e se arriscando nas cenas de ação. Desta vez, o Joseph Kowczynski assume a direção, no lugar do saudoso Tony Scott, em uma aventura em que o Miles Teller viverá o filho do inesquecível personagem do Val Kilmer no longo original. Eu acho que esse novo Top Gun pega sim indicação a melhor som. Agora, repetir o feito de 1987 e pegar a melhor montagem, acho difícil. Até porque o original, ele conseguiu ser tão brilhante que colocou um padrão para a indústria a partir dali em relação aos filmes de ação. E acho que Maverick vai acabar indo na mesma linha que o primeiro filme. Grande parte dos filmes do universo Harry Potter foram indicados ao Oscar. E o Segredos de Dumbledore vai tentar manter esse histórico ainda firme. Com a Maria Fernanda Cândido no elenco, a produção deve encontrar maiores chances naquilo que traz de melhor. O design de produção, figurinos e efeitos visuais. Por outro lado, o novo filme terá que criar algo espetacular para surpreender e não ser mais do mesmo do que já vimos. É preciso colocar ainda que a série não vive o seu auge. Pelo contrário, os dois últimos Animais Fantásticos foram bem medianos, para não dizer esquecíveis. E há, é claro, os comentários polêmicos, transfóbicos, da J.K. Rowling. Então, o negócio não está muito bom para o Segredos de Dumbledore. Vamos ver se o filme realmente se sobressai e joga a franquia de volta. Desde o fraco mundo perdido, Jurassic Park nunca mais conseguiu uma indicação ao Oscar. Será que essa história muda em 2023? Jurassic World Domínio pode se apoiar na nostalgia com a reunião do trio original Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill. Trazer dinossauros em vários cantos do planeta, como florestas, geleiras e centros urbanos, pode animar a academia a nomear o filme em efeitos visuais ou som. São as únicas possibilidades, a não ser, claro, que estejamos diante de um filme muito acima da média. Porém, pelo que vem demonstrando nos últimos filmes, parece que clássico mesmo, obra-prima, só o primeiro, lá de 1993. Diretora de The Old Guard, a Gina Prince-Bythelwood, tem um candidato que pode ir longe nesse Oscar. The Human King traz a Viola Davis, interpretando a general Naniska, que montou um exército formado por mulheres no século XVIII na África, onde lutaram contra os colonizadores franceses, que abusavam delas sexualmente. O elenco ainda traz a Lashana Lint, que está em alta após 007, e também o John Boyega, de Small Axe e Star Wars. Pela temática e pelo elenco, The Human King, caso realmente seja um bom filme e tenha uma estratégia muito boa de lançamentos em festivais, especialmente no segundo semestre, pode ir longe, entrar firme nessa briga do Oscar. E, acima de tudo, pode render a tão sonhada estatueta dourada de melhor atriz para a Viola Davis, após ela ter batido na trave em 2021 com a voz suprema do Blues. Conseguirá o Guillermo del Toro desbancar a Disney em melhor animação? Após o Beco do Pesadelo, o mexicano aposta em uma nova versão de Pinóquio. O elenco de dubladores traz nomes como o Ian McGregor, Cate Blanchett, Rune Pellman e a Tilda Swinton, em uma adaptação em stop motion. A animação vai ser ambientada na Itália fascista dos anos 30 e, com isso, é impossível não associar com o Labirinto do Fauno, que tem essa pegada de fantasia, mas a carga política está ali por conta da ditadura franquista dos anos 40 na Espanha. No Oscar 2020, Entre Facas e Segredos surpreendeu ao ser indicado a melhor roteiro original. Será que o filme consegue uma nova indicação agora entre os adaptados? A continuação traz o detetive interpretado pelo Daniel Craig em uma outra investigação repleta de mistérios. Desta vez, o cenário será a Grécia e o elenco terá mais um timaço de estrelas, como Ethan Hawke, Edward Norton, Kate Hudson, Janelle Monáe, Leslie Oldham Jr., Dave Bautista e Catherine Han. A categoria de roteiro adaptado sempre está trazendo umas surpresas, uns filmes fora da caixa, como aconteceu, por exemplo, com Logan, o Artista do Desastre e o Último Borato. Quem sabe o Ryan Johnson não consegue ser mais uma dessas surpresas. Para fechar a lista, vamos com um dos filmes mais aguardados desse primeiro semestre. The Northman marca o retorno do prestigiado Hobbit Eagers, diretor de A Bruxa e O Farol. O épico mostra um príncipe viking buscando vingança após a morte do pai. O Alexander Skarsgård é o protagonista do elenco, que ainda conta com a Nicole Kidman, o Ian Dafool, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke e Bjork. O Robert Eagers já foi visto pela academia com o Farol, que pelo menos foi indicado à direção de fotografia. Eu espero que agora uma produção épica de maior porte com o elenco numeroso, ele tenha a melhor sorte. É um cara que já faz por merecer essa indicação ao Oscar. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine 7 aqui no YouTube. Segunda-feira, 18 horas, eu estou de volta para mais um vídeo sobre o Oscar aqui no canal. A gente se encontra, até a próxima. Tchau. Tchau.